Mariana, por favor Pois não, senhora Como é que está a minha lista de hoje? Está em cima da sua mesa E você não reparou Suspeitei do princípio Mas enfim, obrigado pela sua genuicidade Agora tenho que ver E ligar com meus empresários Para que hoje Hoje Um será demitido E outro será promovido Enfim Tem umas anotações aqui Como vocês podem ver Eu já estou analisando Cada um dos candidatos Para que Nessa prova ou em outra prova qualquer Tenha um bom desempenho físico Um bom desempenho Se ele é Eu vou ligar para os meus informantes aqui agora Alô? Banabesta É da empresa Banabesta Eu queria falar com 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 Calma aí Calma aí Júlio Júlio César Se encontra-se Não? Tudo bem Depois eu mando o recado E-mail Enfim Enfim Hoje Essas cadeiras Como vocês podem ver Estão vazias Estão vazias Mas amanhã pode ter algum candidato Eu não sei se eu Será que eu demiti todo mundo? Eu acho que eu demiti todo mundo Mas enfim Nós dois vamos ver Como eu já fiz Essas anotações De hoje De hoje Estou querendo ver Onde um de vocês Será demitido mais uma vez Obrigado pela atenção de todos Mariana Por gentileza Quanto fazer o exercício Pra você e essa porta? Ah, um monte Não interessa Vai Você também Você não sabe O salário direito? Eu não te pago para isso Pim, pim, pim Peste o meu Maldade, pode falar Pelo aqui, mano Caralho